Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês como deixar o seu Minecraft PE mais realista Isso mesmo pessoal, como vocês podem ver atrás de mim o que eu trago pra vocês hoje é algo incrível para o seu Minecraft Mas pra esse vídeo, sério, eu quero contar com o mega apoio de vocês, sério, não tô brincando, sério Vamos deixar o recorde de likes nesse vídeo porque é algo muito aguardado que todo mundo sempre me pede, me pergunta nos comentários E agora a gente consegue ter isso no Minecraft PE, então ó, já deixou o gostei? Também se inscreve aqui no canal E também compartilha esse vídeo com seus amigos pra todo mundo ficar sabendo disso Bom, basicamente o que eu trago pra vocês hoje é uma textura shaders E pra quem não conhece as texturas shaders são basicamente texturas pra deixar o seu Minecraft PE mais realista Isso tá sendo algo muito aguardado, pois foi anunciado lá no E3 e tudo mais Mostrando que vamos ter as shaders igual a de PC, se não me engano, na nova atualização que já vai ter, pessoal Então sério, todo mundo tá guardando as shaders que nem eu Só que aqui tá, lançou essas shaders pro MCPE 1.1 e já tá praticamente igual a de PC Como vocês podem ver, sério, dá uma olhada como que essas shaders é fera E ela tem aqui movimento nas gramas e tudo mais, movimentos também nas folhas Movimentos em praticamente tudo aqui que vocês já sabem que tem nas shaders de PC E tem uma iluminação muito boa, curti demais essas shaders E aqui como vocês podem ver, ela tem uma grande modificação aqui relacionada com sombras Vocês podem reparar isso na montanha ou mesmo na sombra dessa árvore aqui de acássia Como vocês podem ver, olha isso aqui que fera, eu curti pra caramba, né pessoal? E até os mobs tem uma pequena modificação Vocês podem ver que ele tem uma iluminação diferente Dependendo do lugar também, ele pode ficar tipo com uma sombra e tudo mais Que é algo bem legal E o seu personagem é a mesma coisa De acordo com o lugar que eu estiver olhando, tipo, eu tô olhando assim pra baixo Meu personagem tá meio que pegando uma sombra Mas já se eu olho pra cá, olha como que ele fica claro Porque basicamente eu estou meio que olhando na direção do sol E olha, eu tô totalmente claro, mas se eu já olho pra cá, tipo, eu olho assim e tudo mais O sol vai estar tampando e eu não vou conseguir ficar tão claro, né? Eu vou ficar com bastante sombra Então sério, vocês já sabem como que essa textura é fera só por isso, velho Olha isso aqui, eu tô até em uma vila pra demonstrar um pouco melhor pra vocês Como que isso aqui é fera Olha como também a água dessa textura é muito azul Olha essa água aqui, galera Na moral, olha como que ela é azul Na moral, eu curti demais essa textura Muito fera E se ela ficar um pouco, tipo, assim, meu, que bugada e tudo mais Que nem tá pra mim, ó Fica aparecendo essas coisas azuis Aqui no final da renderização Ou vermelho É basicamente pra você consertar É bem básico, né? Bom, o que vocês vão fazer? É só vocês modificarem a sua renderização De dois para quatro Ou para seis chunks de renderização, né? Se não me engano, na verdade, o mínimo é quatro É só vocês aumentarem a render Que já vai consertar isso aqui Eu não quero aumentar a minha Porque senão pode estar lagando pro vídeo E eu não quero que isso aconteça Mas, olha aqui como que é fera também aqui no deserto Sério, eu curti demais E como é a nova atualização do Minecraft P A gente pode colocar itens, pessoal, na segunda mão Então eu posso colocar um totem da imortalidade na minha segunda mão Olha isso aqui como é fera Eu curti pra caramba Também tem como colocar até flechas na minha segunda mão E arremessar aqui as flechas Olha isso aqui, galera Na moral, muito, mas muito Fera, eu curti demais Sério, quem não curtiu essa textura aqui, na moral? Muito show de bola Agora eu só quero mostrar pra vocês aqui Pra finalizar Algumas iluminações, assim, de blocos E também de itens Então, ó, já vamos pegar tudo aqui Deixa eu agora só pegar a tocha Boa Bom, a iluminação da tocha basicamente está desse jeito aqui Que é uma iluminação até que boa Tipo, não dá pra perceber muito Porque aqui tem um sol muito claro Deixa eu chegar na caverna Pra mostrar melhor pra vocês E olha o efeito que fica ali no fundo da caverna Que legal, né? Mas, ó, essa aqui basicamente é a iluminação da tocha É uma iluminação que eu curti demais A maioria das shaders são todas amarelas Só que essa é um pouquinho amarelada, assim Só que muito parecida com a de PC Como vocês podem ver Olha isso aqui se não lembra a tocha do Minecraft de PC A lava está a mesma coisa, né? Porque é meio que derivada, assim, tudo mais Olha aqui como está a lava E o fogo também Como vocês podem ver Só que o fogo está meio bugado Deixa eu desbugar Boa, como vocês podem reparar Ele também está bem fera, né? E tem até modificação na TNT Se vocês forem ver A TNT, sei lá Ela está com uma textura mais viva, na minha opinião E se eu acender Vocês vão ver ainda como fica Mas, ó, antes de eu acender Eu quero mostrar isso também pra vocês Olha essa água, cara Olha essa água Sério, fala se não merece um gostei Isso aí, olha essa água Realista se mexendo aqui Cara, isso aqui está muito legal Mas, ó, agora não vamos perder o foco E vamos acender a TNT E olha como que ela está legal E agora vamos ver o resultado da explosão Com a Shaders Olha, como vocês podem ver Aqui Deu pra reparar um pouquinho Da iluminação Como fica, né? Deixa eu clarear aqui Pra ficar melhor pra vocês verem Então, ó, vamos deixar explodir E agora Sim, como vocês podem ver Olha aqui Que fera Eu curti pra caramba E é basicamente essa aqui, né? A Shaders Mas, bom Esse aqui foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado De como deixar o seu Minecraft PE Mais realista Então Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso, galera Até Mais E é isso E é isso E é isso E é isso E é isso